Minha noiva engravidou de outro na sua festa de despedida de solteira, me vinguei no dia do casamento. Eu sou William, e conheci Sofia, minha futura noiva, há dois anos, através de um amigo. Eu tinha acabado de terminar com minha ex-namorada após ela me trair. Minha autoestima estava no fundo do poço, e eu estava constantemente incomodando meus amigos com o meu luto. Um deles, Ada, sugeriu que eu saísse em encontros com novas pessoas, senão eu continuaria remoendo por um longo tempo. Eu sabia que ele estava meio certo, mas não queria admitir isso para ele porque não estava pronto para isso. Tinha medo de passar pela mesma dor, e isso me segurou. Depois de muita insistência de Ada e sua namorada, concordei em conhecer uma das amigas dela. Foi assim que conheci Sofia. Fomos a um encontro duplo com Ada e Kate, e fomos a um restaurante. Insisti que eles estivessem lá na primeira vez que conheci Sofia, pois estava bem certo de que estragaria tudo. Eu estava afastado dos encontros por tanto tempo que tinha esquecido como fazer isso. Surpreendentemente, aquele encontro com Sofia correu muito bem. Ter Ada e Kate ao meu lado foi reconfortante, pois nunca ficamos sem assuntos para discutir. Sofia tinha acabado de se formar e estava estagiando em um escritório. Ela tinha muitos planos para o futuro, e vê-la falar sobre eles com ambição me pareceu bom. Contei a ela sobre o meu negócio, que estava indo muito bem. Quando cheguei em casa naquela noite, me senti muito melhor. Percebi que estava pronto para namorar novamente se a próxima pessoa fosse boa, e Sofia apareceu muito legal no primeiro encontro. Enviei uma mensagem para Ada agradecendo por me tirar da minha concha. Ele me enviou o número de Sofia e me desejou boa sorte. Enviei uma mensagem para Sofia, dizendo que foi muito legal o encontro e que estava ansioso para encontrá-la novamente. Sofia respondeu rapidamente. Ela disse que também gostou, e decidimos nos encontrar novamente no próximo fim de semana. Durante toda a semana, o encontro era a única coisa que estava na minha cabeça. Eu estava morrendo de ansiedade. Até desejei ter decidido um dia antes do fim de semana. Tamanha obsessão desde o primeiro encontro não parecia saudável, mas não era como se eu tivesse controle sobre isso. Não pude deixar de sentir uma atração imensa por Sofia. Finalmente, o fim de semana chegou, e eu não precisei mais esperar. Estava muito preocupado em parecer bem. Troquei de roupa três vezes antes de escolher uma camisa azul escura e calças justas. Cheguei na hora certa, Sofia já estava lá quando cheguei. Achei estranho, mas entrei e a cumprimentei. Sentamos e começamos a conversar. Não percebi que o tempo tinha passado tão rapidamente. A conversa fluiu tão bem, passamos por muitos tópicos, e todos eles foram empolgantes. Adorei o quanto nos entendemos. A partir daquele momento, começamos a namorar, e achei que era a melhor coisa que tinha acontecido comigo. Dentro de seis meses, ficamos noivos. Quando Adam e Kate souberam do nosso noivado, vieram nos parabenizar. Eles estavam muito felizes por nós e disseram que mal podiam esperar pelo casamento. Eu queria manter as coisas simples e discretas, mas meus amigos e familiares só queriam o contrário. Eles diziam que queriam um casamento grande e chique, onde pudessem ver a alegria da nossa união. Eu discordava deles, mas Sofia concordou, então eu tive que aceitar. Os preparativos para o casamento começaram, e todos estavam empolgados com isso. Estávamos procurando locais para o casamento. Sofia queria um ambiente natural, não um salão com decorações artificiais. Encontramos um lugar bonito para o nosso casamento fora da cidade, com árvores e flores. No momento em que olhei para ele, pude imaginar a mim mesmo casando lá. Perguntei a Sofia, e ela também ficou deslumbrada com a beleza do local. Era simplesmente tão sedutor e deslumbrante. Fiquei feliz por ter encontrado esse lugar para o meu casamento. Enviei fotos do local para meus pais, e eles adoraram também. Eu sabia que esse casamento seria perfeito. No entanto, um dia, foi provado que eu estava errado. Fui buscar Sofia na cafeteria, ela estava lá com suas amigas. Kate também estava lá. As amigas de Sofia ficaram fazendo piadas sobre strippers sensuais, e eu disse a elas para não estragarem minha noiva e a deixarem intoxicada. No meio dessa conversa, Sofia voltou do banheiro, e tivemos que parar de falar. Levei-a ao cinema, e nos divertimos. O tempo antes do casamento passou voando porque estávamos ocupados nos preparativos. Escolher o vestido de noiva foi a decisão mais difícil que já tivemos que tomar. Sofia era muito ligada à moda, e eu só queria que ela ficasse feliz. Ela escolheu meu terno sozinha, e eu amei a escolha dela. Confiei no senso de moda de Sofia. Ela não deixou eu ver seu vestido de casamento porque era considerado um azar. No entanto, acabei entrando por acaso e a vi. Ela parecia um anjo naquele vestido branco. Minha boca caiu, e eu nem percebi. Sofia me olhou horrorizada e me pediu para sair. Ela saiu minutos depois, depois de trocar de vestido. Eu estava sentado do lado de fora. Levantei-me e lhe dei o beijo que estava pendente. Ela me disse que era considerado azar ver a noiva em seu vestido antes do casamento, e eu disse a ela que a tinha, então confiava na minha sorte. Ela sorriu e me beijou. Realmente me senti o homem mais sortudo da terra. Na semana seguinte, Sofia me perguntou se poderíamos assistir a um novo filme que acabará de ser lançado. Eu tive que recusar porque era o sábado em que suas amigas haviam planejado a despedida de solteira. Inventei uma desculpa do trabalho, e ela ficou infeliz. Não esperava que ela fizesse tanto drama por isso, mas Sofia estava furiosa. Ela havia me contado sobre isso alguns dias atrás, talvez fosse por isso que ela esperava que eu liberasse a agenda dela. Tive que deixá-la brava para manter a despedida de solteira em segredo. Sofia estava em casa quando suas amigas apareceram e a levaram para o clube, onde tinham organizado um evento privado para ela. Ellen e Kate me mandaram mensagem sobre isso. Fiquei em casa assistindo a televisão. Estava esperando uma mensagem de Sofia naquela noite. Esperei até a meia-noite, mas ela não respondeu. Adormeci assistindo a um filme. Quando acordei de manhã, verifiquei meu telefone para responder a Sofia, mas fiquei surpreso ao ver que ela ainda não havia mandado mensagem. Era estranho. Não importava o quanto brigássemos ou discutíssemos, nunca nos ignorávamos assim. Após a despedida de solteira, ela devia saber que eu sabia dos planos de suas amigas, então tive que recusar, mas ela não tinha respondido. Era irracional, e eu sabia que algo não estava certo. Liguei para Sofia, mas ela não atendeu. Comecei a ficar preocupado. Desci e tomei o café da manhã. Precisava verificar como ela estava, pois as coisas não pareciam normais. Sofia não era do tipo que me ignorava e não atendia minhas ligações. Estava prestes a sair de casa quando meu telefone tocou. Era a Sofia. Atendi imediatamente e perguntei se tudo estava bem. A voz de Sofia soava estranha. Ela não parecia bem. Ela disse que estava bem quando eu disse que ela não parecia bem. Ela disse que era apenas ressaca da noite anterior. Ela tinha bebido muito na noite passada e não respondeu a minha mensagem. Suspirei aliviado. Cerca de um mês depois, eu estava na casa de Sofia. Ela me ligou e pediu que eu fosse até lá, dizendo que tinha uma notícia muito importante para compartilhar. Ela fez parecer muito urgente, então fui direto para a casa dela. Quando entrei, ela pediu que eu me sentasse e finalmente revelou a notícia de que estava grávida. Fiquei surpreso. Era a última coisa que eu esperava que ela dissesse. Nunca tinha considerado isso, mas essa notícia não me perturbou. Na verdade, me senti bem. Fiquei feliz. Levei alguns minutos para processar essa grande notícia, mas fiquei contente. Estava casando com a mulher que mais amava, e agora que sabia que teria um filho com ela, fiquei radiante. Não achava que estava pronto para ser pai, mas nunca se pode estar totalmente preparado para isso. O que mais importa é estar disposto a fazer todos os esforços possíveis para ser o melhor. Abracei Sofia e a beijei. Disse a ela que estava grato por ela e que essa notícia me trouxe mais alegria. Sofia parecia preocupada. Ela não estava feliz. A tranquilizei, dizendo que ela não precisava se preocupar, nós lidaríamos juntos com isso, e eu estaria sempre ao seu lado. Ela sorriu, mas eu podia ver que ela não estava à vontade. Pensei que fosse por causa de toda a ansiedade do casamento, e agora essa mudança significativa sendo adicionada a isso. Tentei confortá-la o máximo que pude. No dia seguinte, estava no meu escritório quando recebi uma ligação da amiga de Sofia, Ellen. Parecia estranho, mas atendi a ligação. Ellen estava extremamente preocupada. Ela me pediu para encontrá-la com urgência. Não queria fazer isso sem perguntar a Sofia primeiro, mas antes que eu pudesse expressar minha preocupação, ela disse que não poderia contar a Sofia de jeito nenhum, pois isso tinha tudo a ver com ela. Não me senti bem com isso, mas decidi ouvir Ellen e nos encontramos em um café. Ellen me pediu para respirar fundo e ouvir tudo com paciência. Ela disse que Sofia tinha dormido com um dos strippers na despedida de solteira. Minha boca se abriu com essa frase. Ela disse que o filho com o qual Sofia estava grávida não era meu. Era filho desse stripper. Queria dizer que Ellen estava inventando tudo isso, mas ela tirou o celular da bolsa e mostrou algumas fotos. Nessas fotos, Sofia estava com o stripper. Ellen disse que tinha tentado impedir Sofia, mas Sofia estava muito bêbada e não estava ouvindo. O resto das meninas não tentou impedi-la. Ellen disse que tinha tentado muito guardar isso para si mesma, mas quando descobriu que Sofia estava grávida, não conseguiu esconder de mim. Seria injusto fazer isso. Pedi a Ellen que me enviasse as fotos. Cheguei em casa e chorei como um bebê. Depois de chorar muito, comecei a planejar minha vingança. Poderia ter cancelado rapidamente o casamento, mas isso teria sido muito simples e inadequado. Decidi deixar Sofia no dia do casamento. Uma semana depois, finalmente chegou o dia do meu casamento. Eu tinha esperado por isso impacientemente, pois era o dia em que eu ia expulsar Sofia permanentemente da minha vida. Coloquei um projetor e estava prestes a trazer a verdade diante de todos. Me arrumei e tudo estava indo como deveria. Pouco antes de a cerimônia começar, pedi a atenção de todos. Anunciei que havia algo que eu queria que todos vissem, pois significaria muito para mim. Todos olharam para o projetor e comecei a mostrar as fotos e vídeos que Ellen me enviou. Houve um silêncio na multidão. Todos os olhos estavam grudados na tela, e eles levaram as mãos à boca com o que acabavam de ver. Sofia olhou para mim e começou a chorar. Eu a olhei com nada além de desprezo. Anunciei que o casamento havia sido cancelado, pois minha noiva era uma traidora e estava grávida do filho de um stripper. Sofia caiu chorando. Ela continuou pedindo desculpas e chorando, mas eu a deixei lá e voltei para casa. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu estava com uma dor imensa. Ser traído assim foi uma tristeza para a qual eu nunca estava preparado, mas também estava grato por ter descoberto antes de me casar. Agradeci a Ellen por não me deixar viver nessa ilusão por semanas. Sofia continuou tentando me contatar, mas eu não respondi. Eu a excluí completamente e para sempre da minha vida. Ela me deixou várias mensagens de voz explicando que estava muito bêbada, que não estava em seus sentidos e que isso foi uma coisa única, mas eu a bloqueei, pois não queria ouvir essa conversa. Não sei como aconteceu, mas Ellen e eu começamos a nos envolver, já que Sofia e suas outras amigas a haviam expulsado do grupo por revelar seu segredo sórdido. A honestidade de Ellen comigo me atraiu, e começamos a namorar. Alguns meses depois, ouvi de Adam que não havia sinal do stripper que havia engravidado Sofia. Ela havia dado à luz um menino e era uma mãe solteira que levava uma vida miserável e humilhante. Não senti pena dela, pois ela tinha trazido tudo isso para si mesma. Algo não é desculpa para suas escolhas. Essa mulher não apenas traiu. Ela também mentiu e tentou fazer o marido criar o filho de outro como seu. Ela mostrou exatamente o tipo de pessoa que ela é. Como que ela espera que o noivo apenas esqueça e perdoe isso? Se não fosse por Ellen, o segredo teria permanecido para sempre. Traição não tem perdão. E essa mulher recebeu apenas o que mereceu. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.